Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta Filosofia sem as partes chatas Introdução Filosofia numa casca de nós? Numa das minhas lembranças de infância, estou no meu quarto, sem nada em especial para fazer. O velho trenzinho, que antes corria entre os verdes e os marrons da paisagem primorosamente executada em papel machê, tinha até um túnel atravessando a montanha e duas estações, que ficava suspensa, aparafusada a parede e ocupava quase metade do quarto, estava quebrado. Na verdade, estava sempre quebrando, mas quando funcionava, me dava muita alegria. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a pensar em como as coisas funcionam, ou não funcionam em alguns momentos, mas não em outros. Eu não pensava nisso no sentido mundano, como quando se pensa numa máquina de lavar enguiçada, ou num celular que caiu na privada, ou mesmo no meu trenzinho que tinha funcionado com perfeição no dia anterior. Não, eu estava desenvolvendo uma noção da natureza falível, das coisas em geral. O que está no cerne dessa natureza transitória da realidade, que minha consciência de um garoto de seis anos de idade lutava para compreender. Não que esse tenha sido um momento eureca, mas percebi de repente que estava tendo uma conversa comigo mesmo. Estava fazendo perguntas, questionando, deliberando, e para ser sincero, ficando confuso. Até onde minha memória alcança? Esse é o ponto em que comecei a pensar, ou em que tomei consciência de que conseguia pensar por mim mesmo. É claro que eu já pensava antes disso. Eu sabia que não podia pôr a mão no fogo, nem ficar parado na frente de um ônibus ou deixar a bicicleta na chuva. Eu sabia como era sentir fome, felicidade, raiva ou tristeza. Seria esse conhecimento a priori um termo que muitos filósofos são particularmente afeitos? Ou seja, será que eu adquiri graças a uma capacidade inata de dedução teórica, contraposta à observação das minhas próprias experiências? Essa voz dentro da minha cabeça estava começando a fazer perguntas. Por que há uma voz em nossa cabeça? Neste parágrafo, usei o verbo saber no pretérito imperfeito, muito comumente usado para denotar tempo inacabado. Mas o que aconteceria se o tempo de repente parasse? Se ele acabasse? Será que a voz em nossa cabeça pararia de repente de pensar? Esse é um pensamento aterrorizante. Por quanto tempo fiquei pensando no quarto, diante do trenzinho quebrado, eu não sei ao certo. Uma coisa que sempre me impressionou é que nossa percepção pessoal de tempo e espaço parece diminuir e se estreitar à medida que envelhecemos. Uma hora, um dia e até mesmo um mês parecem durar muito mais tempo para um menino de seis anos do que para um homem de 46. As férias de verão parecem durar um século para um adolescente. Mas hoje em dia eu mal percebo quando as luzes da rua começam a se acender mais cedo. Certo dia, uns dois anos depois de me formar no ginásio, voltei à minha antiga escola e fiquei surpreso ao ver como ela parecia pequena. O local com seu imponente palco de madeira de onde o severo diretor fazia seus discursos ladeados por fileiras de professores e senhores era enorme para mim quando eu estava na primeira série. Mas de repente parecia ter ficado menor. Suas dimensões tinham encolhido. A menos que o prédio da escola tivesse passado por uma reforma radical, isso não era possível. Era a minha percepção do local, ou para ser mais exato, minha experiência naquele local que tinha mudado. Então, que importância tem um trenzinho quebrado ou um local encolhido para a filosofia? Esses dois fenômenos representam observações e reflexões feitas a partir da experiência. Quão confiáveis são essas reflexões depois de filtradas através do prisma das lembranças é uma questão em aberto. Estou tentando, de modo indireto, chegar a algumas conclusões sobre o que constitui a filosofia. Será ela pensar e refletir sobre a experiência humana da realidade? A definição tradicional de filósofo, atribuída com frequência a Pitágoras, é amante da sabedoria ou do conhecimento. Então, a filosofia seria o estudo do conhecimento. É interessante observar como a filosofia e a ciência, como disciplinas devotadas à compreensão do mundo, divergiram e se separaram ao longo dos últimos séculos. A ciência parece levar a melhor, já que consegue provar inúmeras coisas enquanto, em certo sentido, a filosofia é considerada puramente teórica, perita em fazer perguntas, mas incapaz de fornecer respostas claras. No entanto, muitos dos grandes filósofos não consideram disciplinas como matemática, física e ciências naturais mais importantes do que o estudo da ética, da estética e da teologia. Emmanuel Kant afirmou uma vez que a filosofia é a rainha de todas as ciências, ou seja, que estudar ideias e pensamentos, ou de modo mais preciso, como as ideias são formadas, tem mais importância do que resolver equações. O clichê comum é que a filosofia consiste em perguntas cujas respostas se desdobram invariavelmente em mais perguntas. Sob essa luz, será possível colocar a filosofia numa casca de nós? Este livro tem uma tarefa difícil, já que é composto de perguntas. Essas perguntas, espera-se, ocorrem para a maioria das pessoas de tempos em tempos, em particular nos momentos silenciosos de reflexão ou observação, como aconteceu comigo quando criança, sentado diante do trenzinho. Tive que ser seletivo quanto aos filósofos que escolhi para elucidar as perguntas, e procurei sempre que possível apresentar contra-argumentos e diferentes visões. Questões básicas, como o que é felicidade? Têm sido examinadas por muitos filósofos e escritores através das eras, e tentar fazer um apanhado abrangente de toda a literatura sobre o assunto, encheria uma biblioteca. Peço desculpas por quaisquer omissões, e espero que meus resumos o estimulem a continuar investigando. Como muitas das ideias e perguntas básicas se sobrepõem, tentei indicar essas relações. Há, sem dúvida, muitas ideias relacionadas no estudo da ética, da estética e dos sistemas de crença. Cabe a nós nunca parar de aprender coisas novas, ou, o que é mais importante, de perguntar por que algumas coisas são e outras não. Talvez o direito de examinar as ideias e pensamentos seja a filosofia numa casca de nós. Alan Stephan Por que, afinal, existe o ser em vez do nada? A metafísica é um ramo da filosofia que trata de questões a respeito da natureza da existência e das relações entre mente e matéria. A palavra aparece pela primeira vez na obra do antigo filósofo grego Aristóteles. 384 a 322 a.C. Como metafísica, que significa depois da física. Isso levou à interpretação da metafísica como o estudo das coisas além do mundo físico, ou de coisas que não podem ser analisadas por meio da experiência, das observações ou do método científico. Existe uma teoria de que o uso da palavra por Aristóteles pode ser atribuído ao primeiro editor de suas obras reunidas, Andrônico de Rhodes. Aristóteles escreveu tratados sobre uma ampla variedade de assuntos e a palavra metafísica faria parte do método de Andrônico para classificar uma série de escritos não relacionados a disciplinas como ciência, matemática ou direito. No entanto, para filósofos subsequentes, metafísica significa o estudo do não físico ou imaterial e das relações com a realidade percebida. Aristóteles era particularmente afeito a ordenar diferentes ramos do conhecimento humano. Segundo Andrônico, ele considerava a metafísica como a mais pura das ciências, usando o termo primeiros princípios para indicar a descoberta das leis essenciais que governam o universo. Nada é mais real do que nada. Samuel Beckett, Malone Mori. Uma das questões centrais da metafísica consiste em definir a natureza do ser, da existência e o nosso senso de realidade. Um dos aspectos dessa investigação diz respeito à questão de Por que há algo em vez de nada? Parmênides de Eleia, 530, 515, a 460, ou 440 a.C. O filósofo grego pré-socrático aborda o assunto no tratado sobre a natureza. A investigação de Parmênides assume a forma de um poema épico, do qual restam apenas 160 linhas. Estima-se que a obra original tivesse mais de 3 mil linhas. O poema conta a história do encontro de um jovem, ao que tudo indica Parmênides, com uma deusa que lhe revela a verdadeira natureza das coisas do universo. A deusa explica que há duas maneiras fundamentais de compreender o processo fenomenológico que acontece no âmago da existência. a via da verdade epísteme e a via da opinião doxa. A via da verdade pode ser delineada em dois caminhos de investigação, coisas que existem e coisas que não existem. Para Parmênides, sabemos que as coisas existem porque é impossível contemplar algo que não existe, assim como é impossível que nada se torne alguma coisa. necessário é dizer e pensar que só o ser é, pois o ser é e o nada ao contrário nada é. Parmênides, sobrenatureza, 475 anos antes de Cristo. Em contraste com a via da verdade está a via da opinião. Parmênides desaprova a confiança que os pensadores pré-socráticos anteriores têm nos sentidos de determinar a natureza das coisas, argumentando que os sentidos não são confiáveis. Em suma, nossa experiência das coisas é diferente das coisas como elas são, sendo assim não confiável. Parmênides pode ser considerado, portanto, como um dos primeiros pensadores a expressar a dualidade entre aparência e realidade. Quando pensamos, pensamos em algo. Quando usamos um nome, deve ser o nome de algo. Portanto, tanto o pensamento quanto a linguagem exigem objetos externos a eles mesmos. E como podemos pensar em algo ou falar algo num certo momento, assim como em outros momentos, tudo o que pode ser pensado ou falado tem que existir em todos os momentos. Assim, não pode haver mudança, já que a mudança consiste em coisas vindo a ser e deixando de ser. Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental, 1945. Parmênides concluiu que como o que é é e o que não é não pode ser, há algo em vez de nada, já que o nada não existe. O universo é, portanto, uma entidade única, infinita, eterna e imutável. O filósofo inglês Bertrand Russell fornece um resumo claro do paradoxo de Parmênides em sua famosa obra A História da Filosofia Ocidental. Numa palestra que se tornou muito influente, o que é a metafísica? O filósofo existencialista alemão Martin Heidegger procura inverter o foco do paradoxo de Parmênides. Para Heidegger, a metafísica tinha se concentrado demais na análise do que é, negligenciando a pergunta o que não é. Heidegger observa que, para contemplar plenamente a natureza do nada, temos que pôr de lado a lógica formal e a afirmação de Parmênides de que é impossível compreender o que não existe. A abordagem de Heidegger ao problema do nada é abstrata, quase psicológica. Ao contemplar cuidadosamente o nada em si mesmo, começamos a perceber a importância e a vitalidade de nossos próprios humores. Acima de tudo, nada é o que produz em nós um sentimento de angústia. Martin Heidegger O que é metafísica? Palestra proferida na Universidade de Freiburg, Alemanha, 24 de julho de 1929. Esse profundo sentimento de angústia sustenta Heidegger é o mais fundamental indício humano da natureza e a realidade do nada. Heidegger usa o termo alemão Dasein, o que se traduz aproximadamente por ser aí ou ser aí no mundo para descrever a vida humana, mas afirma que nosso Dasein é temporal e incerto. Assim, o fato de que em algum momento morreremos e deixaremos de ser é um aspecto da experiência humana. Heidegger argumenta que se a morte de alguma maneira contraintuitiva define a vida, então também o nada dá forma ao ser. Sob esse aspecto, o ser não se opõe ao nada, são dois estados paralelos e relacionados. Isso levou Heidegger a sugerir que o ponto fundamental da discussão filosófica não é o por que existe o ser em vez do nada, mas sim por que afinal existe o ser e existe o nada. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Tchau. 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 Tchau.